Finale alternativa, cuja frase extraída e adaptada do texto, eu deixei aqui para vocês verem, atende a norma padrão quanto ao acento indicativo da crase. Então, aqui não precisa voltar o texto, é uma questão de gramática, como eu falo, gramática pura. Pesquisas indicam que a composição da comunicação humana face a face, aqui, olha aqui, as palavras repetidas, eu não uso crase antes de palavras repetidas, face a face, cara a cara, então você já vai e descarta. Ao dirigir a palavra a alguém, olha aqui, pronome indefinido, você precisa memorizar, na minha aula expositiva, estava falando que esta banca Vunesp, ela cobra muito esse pronome indefinido e artigo indefinido também, então não use, já descarta. Preste atenção, se a sua, preste atenção. Aqui tem algum termo que exige a preposição A? Não. Então, aqui eu já posso descartar, porque não vai pedir crase. Preste atenção, se a sua postura, olhar o aperto de mão e o conjunto dos seus movimentos, estão de acordo com a mensagem. Vai ter crase? Não. Olha aqui, nós já temos uma preposição. Está de acordo, está de acordo com a mensagem, está de acordo com o ato. Então, deu ou por uma masculina, vai dar A sem crase por uma feminina. Eu já descarto aqui também. Há uma percepção comum que leva as pessoas a considerarem. Considerar é o quê? Verbo. Eu uso crase antes de verbo? Não usa, aí você já elimina aqui já e vai para a próxima. Então, a alternativa é, precisa ser a correta. Vamos compreender por quê? Em propaganda, o impacto da comunicação significa conquistar o cliente. Na empresa, pode significar vender um projeto. Olha aqui como ficou fácil. Olha o paralelismo aqui. Então, quem vende, vende um projeto. Então, aqui, vende verbo, transitivo, direto e indireto. Porque ele vende o quê? Um projeto, objeto, direto. A quem? Objeto indireto. Se é objeto indireto, vai pedir a preposição que já facilitou. Vender um projeto ao gestor, aos investidores ou à sua. Seria o quê? A sua. Então, aqui é porque esse vender aqui vai pedir a preposição A. Por isso, aqui, foi empregada a crase. Graças à leitura. De acordo com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas por. Vamos ver, então. Graças à leitura ou graças à leitura? Aqui nós temos a locução prepositiva. Graças ao ato. Não é isso? Então, se deu ao aqui, vai dar A com acento indicativo de crase. Ah, eu não me lembro. Então, vamos ver uma mais fácil. Romance de Marta. Batalha referente. Aquilo que se refere, se refere a alguma coisa. Às angústias. Então, aqui vai pedir crase. Referente aos atos. Opa, deu ao aqui e vai dar A com acento indicativo de crase aqui. O livro chegou a essa ou a essa? Quem chega, chega a algum lugar. Não é isso? Só que aqui nós temos o quê? Esse pronome demonstrativo. Aí você já vai se lembrar também que eu não uso crase antes de pronome demonstrativo. Essa, esta, não pode usar, exceto se for aquela ou aquele. Então, aquilo também, aquele, aquela ou aquilo pode. Por exemplo, se fosse ali, o livro chegou àquela livraria e eu usaria. Mas somente se forem esses daqui. Por quê? Porque eles já começam com A. Então, A mais A vai dar A com acento indicativo de crase. E aqui eu não uso por causa que essa, esta, esses pronomes demonstrativos aqui, a gente não usa crase. Sendo assim, então, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa C. Então, usa essa técnica de substituir a feminina por uma masculina. Mas lembrando que tem uma regra que vai explicar a todos. Não é isso? Aqui, locução prepositiva, graças a... Aí, cadê o próximo aqui? Aqui nós temos um verbo transitivo, um termo aqui, referente, que no caso não é verbo. Referente, ele vai pedir o quê? Ele é um termo aqui, um nome, né? Que está relacionado a... Não é verbo, né? Que vai pedir o quê? Um objeto indireto. Quem se refere, se refere a alguma coisa. Então, para todos tem uma regra, aqui é um pronome demonstrativo. Então, a alternativa C é correta.